Vai, chama, bicho, é o pinzeiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe, simba, eu vou vibrar sim Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Diferente de tudo, diferente de todos DJ Ives e DJ Guga Respeita, simba Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem, aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém É mais uma pro Brasil, pode espalhar que explodiu É DJ Ives, é DJ Ives, já sabe que é Rix Riquinzeira apaixonada do grupo, cara do Tik Tok Vem aqui Eh, voa, 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 voa